O Comitê Gestor da Vacinação contra a Covid-19 de Presidente Figueiredo começou a imunizar os idosos com 75 anos ou mais. Para atender a esse público de Balbina, foram disponibilizadas 100 doses da vacina. Os trabalhadores da saúde também seguem sendo imunizados. A vacinação foi na frente da Unidade Básica de Saúde de Balbina. Legenda Adriana Zanotto